Olá meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos bem-vindos. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 28 de novembro. São 7h45 da noite, tá? Um cansaço absurdo já nessa copa, vou ser sincero com vocês. Fiz um desabafo lá no Instagram, tem sido... Dias assim, exaustão mental, física. São 8 dias de trabalho, 44 mercados em 28 jogos. Péssima alimentação da minha parte, péssimo sono da minha parte, pouco descanso. E a gente só vai ter pausa agora no fim da semana. Então, força, tá? Porque aqui tá puxado, não sei se você trabalha todos os jogos, se você acompanha todos os jogos, mas aqui tá foda. Vamos em frente. Primeiro recado do meu parceiro, AstroPay, que tá me ajudando na criação de conteúdo durante a Copa. Se você não tem AstroPay, espero que você não esteja precisando utilizar nesse momento, né? Porque AstroPay é pra depósito em todas as casas de apostas ou exchange que você conhece, aceita AstroPay. Mas também pra saque, tá? Se você não tem conta na AstroPay e você quiser utilizar esse método de depósito, você vai criar tua conta e vai utilizar o cupom TEL10, tudo junto, pra você ganhar 10 dólares de graça na faixa, tá? Então, se você... Ah, vou depositar 100 reais, vou depositar 50 reais, vou depositar 50 dólares em algum lugar, independente, tá? Eu trabalho na Betfair, mas você pode depositar em qualquer lugar. Utiliza a AstroPay e utiliza, se você é usuário novo, TEL10 o cupom pra você ganhar 10 dólares na faixa. Beleza? E aí você pode depositar na sua conta preferida. E você pode sacar pela AstroPay também, extremamente confiável. Show? E a Betfair tá com uma super cotação de 10 pro Brasil vencer também a Suíça, assim como tava com a Sérvia. Já falei pra vocês, vou lembrar, desce aqui, ó, dá uma olhada nos termos e condições dessa promoção. Aqui, AstroPay aqui, ó, falei pra vocês que aceitavam em tudo quanto é alugar. Termos e condições pra você não ficar perdido, fechou? Depois que você criar tua conta na Betfair, cria aí, você vai poder participar do sorteio diário que tem aqui no Bom Dia Mercado. Todo mundo que tem conta na Betfair criada aqui comigo participa do sorteio diário de 30 reais de banca pra você todos os dias, beleza? Então, vambora. Sobre esse dia de domingo, foi um dia bom, mas cansativo, mas foi um dia bom. A minha principal expectativa, lembra que eu falei com vocês, foi em cima desse jogo aqui, ó, Croácia e Canadá. Lembra que eu comentei com vocês? Falei duas coisas aqui, sobre a forte marcação do Canadá lá em cima, que é um time que se joga e que provavelmente seria um jogo com possibilidade de gols. e que o Cramaric, atacante da Croácia, que fez dois gols, teria provavelmente facilidade pra jogar em cima dessa defesa alta do Canadá, porque era o único jogador, assim, com extrema velocidade. Hoje, talvez o Perisic não esteja tão avançado em campo e o Cramaric conseguiu fazer. Eu não consegui pegar o gol do Canadá, não consegui pegar o empate da Croácia, mas consegui pegar a virada no 2x1. e trabalhei também o over à frente no segundo tempo, foi um jogo muito bom pra gols. Em relação a trade, talvez o melhor jogo da Copa, tá? E cumpriu bastante as minhas expectativas. Eu considerei aqui o Canadá como uma equipe muito, assim, não vou dizer amadora, é uma equipe muito forte, muito agressiva, muito veloz, mas parecia que estava jogando contra uma equipe veterana. E aí o que que acontece? Você tem muita imposição, você tem muita intensidade, mas falta fundamentos básicos, como noções táticas e, obviamente, questões defensivas. Se você ver a quantidade de falha defensiva que o Canadá sofreu, é absurdo. É óbvio que isso pode ser melhorado. A gente tem que tirar ótimas coisas da equipe do Canadá. Eu acho que pras próximas Copas, a gente tem que ficar de olho no Canadá. Porque é uma equipe focada, centrada, muito forte em velocidade, que não tem medo de jogar, mas que falha bastante, que peca bastante na hora daquela malícia de você proteger um pouco mais a bola, de você não tocar de primeira numa situação onde você está sendo com uma marcação pressão, você pode soltar a bola errado e muitas das vezes o Canadá errou aqui e cedeu principalmente o quarto grupo. Foi um domínio errado do zagueiro. Então o Canadá, eu acho que vem forte para as próximas Copas, já está eliminado dessa, mas poderia ter tido uma sorte melhor de pegar um grupo um pouco mais tranquilo. Não jogou mal contra a Bélgica, perdeu, não jogou mal no primeiro tempo contra a Croácia, mas depois que tomou o empate, sentiu demais e foi embora. Alemanha, empate, o jogo já tinha cara de empate esse jogo aqui, né? Empate com a Espanha, eu não peguei nenhum gol aqui, só correção de mercado. Japão e Costa Rica, também não peguei nenhum gol aqui, só correção de mercado pelo lado da Costa Rica. E teve mais um jogo hoje, Bélgica e Marrocos. Também não peguei nenhum gol aqui, só correção de mercado também foi um jogo um pouco mais complicado. Beleza? Então vamos embora? Hoje tem Brasa e Suíça, mas vamos começar com Camarões e Sérvia. Primeiro, situação do grupo, tá? Camarões perdeu para o time da... Vocês não estão vendo aí o monitor aqui, é grande. Camarões perdeu para o time da Suíça por 1x0, tá? Não é o fim para Camarões, óbvio que não. Mas é um jogo extremamente importante para as duas seleções, tá? A gente não conseguiu ver no jogo do Brasil a Sérvia impondo o tempo todo o jogo ou demonstrando toda a sua classe, né? Porque são jogadores de altíssimos níveis contra o time da seleção brasileira porque o Brasil até recuou no início do jogo para chamar a Sérvia para cima, mas depois começou a propor o jogo. Então a Sérvia jogou muito mais de forma reativa, sem um homem tanto de referência assim, porque o Mitrovic não jogou tanto em velocidade, só foi mais no balão e bola parada, do que propriamente propondo o jogo. Então, nesse jogo contra Camarões, eu imagino uma Sérvia completamente diferente. Uma Sérvia propondo o jogo, com posse, alçando mais bola na área, né? Tendo mais presença no campo ofensivo. E isso é um risco. Porque defensivamente falando, quando a Sérvia joga alta, ela é muito fraca. Vou repetir para vocês. A Sérvia tem uma excelente defesa quando está bem postada. Não foi fácil para o Brasil furar. Mas a Sérvia, quando precisa sair para o jogo, e ela vai precisar sair para o jogo, porque o próximo jogo é contra a Suíça e pode ser decisivo, sabendo que a Suíça já tem três pontos e ela zero, a Sérvia jogando para cima de Camarões, eu não vou me surpreender se Camarões surpreender a Sérvia nos contra-ataques. E aqui eu lembro que eu comentei com vocês lá no meu diário, no Instagram, quem não está me acompanhando no Instagram, o link é cariocatel. No episódio, acho que foi há dois jogos atrás, há dois dias atrás, Suíça e Camarões, eu estava dentro em lei Camarões, era um padrão claríssimo de superioridade da Suíça. E Camarões me deu dois contra-ataques extremamente perigosos, um, porque o outro eu saí, que poderia ter sido gol. Então, toma muito cuidado com essa linha alta da Sérvia, que vai ceder espaço para Camarões. Camarões, sim, é uma equipe que não é tão forte, tecnicamente, mas é muito forte na transição em velocidade. Muito cuidado, tá? A defesa da Sérvia não é forte quando eles estão com a linha alta. Então, eu não vou me surpreender se a Sérvia tomar gol aqui de Camarões, tá bom? E sempre que eu já tomei um susto antes, eu vou vir ainda mais calejado para esse jogo. A minha ideia, sim, é trabalhar aqui contra Camarões, mas eu acho difícil a gente ter um lei ao Camarões muito tranquilo. Eu acho que está mais para a gente tomar sustos em contra-ataque e, às vezes, até ver uma Sérvia dando a bola para Camarões para poder jogar em velocidade. Agora, tem uma coisa. Se a Sérvia fizer o primeiro gol, como o Camarões já vai estar sendo praticamente eliminado, por conta do resultado, aí a gente vai ter Camarões saindo da sua casinha e indo para cima, como aconteceu com a Suíça. Só que a Suíça não quis contra-atacar. Eu até entrei no over-limite e perdi dinheiro aqui. Mas, se eu ver uma Sérvia querendo contra-atacar, aí eu vou ter o Mitrovic mais velocidade que ele, o Jovic mais velocidade ainda que ele, o Vlahovic, dependendo de quem vai estar lá na frente, não sei se o Felipe Costit vai estar na esquerda. A Sérvia pode explorar bastante os contra-ataques. Outra coisa, a bola aérea da Sérvia é extremamente perigosa. Foi muito perigoso contra o Brasil e deve ser muito perigoso contra a Camarões. Acho difícil a Sérvia sair dessa Copa sem marcar pelo menos um gol de bola parada. Muita atenção. Então, eu vou ficar de olho em gols aqui se eu tiver uma Sérvia na frente e ela quiser contra-atacar. Coreia do Sul e Gana. Foi muito fraco o jogo da Coreia do Sul com o Uruguai. Foi um jogo difícil de trabalhar. Um 0x0 que talvez não tenha ficado tão mal assim para ninguém. E Gana jogou contra a Seleção de Portugal e deu um susto em Portugal. Chegou a empatar e depois chegou a quase fazer o 3x3 num erro bobo do goleiro do Porto. A Coreia do Sul não é um time besta. A Coreia do Sul surpreendeu bastante o time do Uruguai. No início do jogo empurrou o time do Uruguai para trás. Teve muita dificuldade. E eu acho que vai ser mais ou menos assim o jogo. Se eu tivesse que listar a superioridade, eu acho que a Coreia do Sul é superior à equipe de Gana. Eu acho que a odd está certa. E eu acho que a gente pode ter sim um campo para correção de preço aqui nesse Leia Gana. Mas lembre-se, Gana perdeu o primeiro jogo. Então a necessidade é toda de Gana. Então a gente vai ter aqui, provavelmente, uma Coreia do Sul tendendo a dar a bola para Gana e contra-atacar. Ela pode propor jogo? Pode. Propôs muito bem o jogo contra o Uruguai. Mas se ela precisar recuar, ela é mais forte ainda do que quando ela propõe. Principalmente com o Rio Minson. Beleza? Mas ela cedeu algumas boas chances para o Uruguai. Agora, se ela estiver postadinha lá atrás, vai ser complicado para os contra-ataques. Brasil e Suíça, 1,50. A Suíça, como eu já falei para vocês no último jogo da Suíça contra Camarões, tem um bicho aqui atrás. Tentando voar e não consegue. Não é aquele ali não, aquele ali sou eu. E outro bicho. Na última análise que eu fiz com vocês, eu comentei que a Suíça não é uma seleção mais boba. É uma seleção que sai em velocidade, que sabe atacar, que gosta de um jogo, que gosta de propor jogo. E com isso quase tornou o gol de Camarões. Eu quero saber a postura da Suíça contra o Brasil. Eu tenho quase 80% de possibilidade de ser uma Suíça reativa. Ou seja, a gente vai ter uma Suíça recuada, buscando uma transição em velocidade, com o Mbolo, com o Vargas, que joga hoje na Alemanha, que não é tão bom jogador assim. E obviamente vai tentar também as bolas aéreas. Para quem não se lembra, na última Copa, se eu não me engano, o Brasil chegou a tomar gol de escanteio da Suíça. Chegou a abrir 1x0 e depois tomou um empate 1x1 da Suíça em escanteio. Se eu não estou enganado. Ou foi o Brasil sair atrás, mas foi de canto. Então muito cuidado aqui, porque o Brasil precisa recuperar a segunda bola. Se for propor o jogo, recuperar a segunda bola. Se eu ver um Brasil fazendo mais ou menos o que ele fez no início do jogo da Sérvia, recuado, aí eu vou ter mais cuidado com o Matt Watts. Porque o Brasil recuado, ele contra-ataca em muita velocidade pelas pontas, com o Vini Júnior na esquerda e com o Rafinha na direita. Eu não sei qual a escalação que o Tite vai colocar em campo agora com a lesão do Neymar e do Danilo. Tá bom? Para mim, jogo para ficar de olho nesse lei, a Suíça, se eu tiver Brasil avançado em campo, recuperando a segunda bola e não dando a chance da Suíça contra-atacar. Agora, Brasil recuado em campo, chamando a Suíça para cima, eu estou fora do Matt Watts. Tá bom? Não vou cogitar tanto mercado de gols assim em expectativa pré-live, porque a Suíça, quando abre o placar, e eu já vi isso contra Camarões, eu acho que eles estão mais interessados em pontuado do que em fazer gol, em fazer espetáculo. Tá? Portugal e Uruguai. Peraí, deixa eu espantar esse bicho aqui, eu já volto. Pronto. Era um bizu, tadinho. Portugal e Uruguai. Bom, eu assim, eu não tive boas impressões de Portugal no primeiro jogo, apesar da vitória. Eu acho que o pênalti no Cristiano foi um pouquinho forçado. Eu acho que Portugal demorava muito na transição, na troca de passe. Na transição não, na troca de passe. Eu acho que podia ter um pouco mais de velocidade contra uma Gana postada em campo. Eu até cheguei a trabalhar contra a Gana, mas tive que fechar a posição por falta de efetividade. Portugal não finalizava no gol. Depois, óbvio, Portugal na frente do placar, aí é outros 500. Aí a gente tem uma velocidade imensa, principalmente se o Rafael Leão tiver como titular. Não sei se vai entrar como titular nessa segunda partida. Quando entrou, o primeiro toque dele na bola já foi toque de gol. Então o cara cheira a gol, realmente fede a gol. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. A Portugal jogou bem avançado no campo ofensivo contra a Gana. Não sofreu tantos contra-ataques assim quando estava se impondo. Sempre tinha superioridade numérica. Eu acho que o Danilo Pereira machucou. Eu escutei isso em algum lugar. Não tenho certeza se é verdade. Mas se Portugal jogar avançado com superioridade numérica vai ficar complicado. Se não, se for no um para um, se tiver ali o atacante Uruguai, deve ser, se eu não me engano, na direita joga o Soares e na esquerda joga o Darwin. Eu não tenho certeza se vai estar assim, se o Cavani vai entrar no lugar de alguém. Mas se ficar no um para um, se tiver dois jogadores de defesa contra dois de ataque, aí é mais complicado. Portugal, tem que acelerar um pouco mais o passe para eu poder trabalhar nesse lei ao Uruguai. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Para quem não se lembra, o Uruguai que eliminou Portugal da última Copa. E não é fácil enfrentar o time do Uruguai. É um time muito cascudo que toma pouquíssimo gol. Uruguai é um time que toma pouquíssimo gol. Então, se você vier para trabalhar esse lei ao Uruguai, você tem que ter Portugal bem postado, acelerando no passe para poder encontrar os espaços, para poder tabelar. Falta Portugal ir no fundo para cruzar a bola. Já tem jogadores altos ali na frente. Falta finalizar mais de fora da área, na minha opinião. E Portugal tem que estar tendo superioridade numérica nessa segunda bola para roubar. Senão vai ser complicado, vai tomar contra-ataco o tempo todo. E de novo, cuidado. muita zebra na Copa. Muita, muita, muita zebra na Copa. Eu não acho que o Uruguai vencer Portugal ou complicar a vida de Portugal é uma zebra. Mas o Uruguai tem mais necessidade nesse jogo. Afinal de contas, ele empatou. Só que se você pensar num cenário amplo, se o Uruguai mantém mais um empate contra Portugal, vai a dois pontos. E aí ele joga no último jogo contra a Gana precisando de uma vitória para ir a cinco. Não é um resultado ruim. afinal de contas, o time da Coreia do Sul ainda enfrenta Portugal no último jogo. Mas eu acho que a necessidade maior aqui, se a gente for ponderar, é a do time do Uruguai. Também vou ficar aqui com o Leipi, a equipe em campo. Só trabalharia gols se o Uruguai estivesse na frente e confortável em transição. Se o Uruguai estiver na frente, eu já vou ficar um pouco mais receoso. Portugal na frente é mais perigoso, o Uruguai na frente talvez eles vão querer se fechar para proteger a vantagem. Vou deixar o PDF de apoio daqui desses jogos que eu comentei para vocês, para quem é membro do canal. E também vou colocar o PDF de apoio dos jogos que não são da Copa. Não sei se vai ter, está tendo a segunda divisão da Espanha e da Itália. Eu tenho deixado para vocês de manhã, que é quando eu consigo dar uma respirada. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece do like, ajuda demais da conta se você chegou até aqui. Sério, ajuda muito. Se inscrever no canal se você não é inscrito fica o convite. Sempre facultativo. Um grande abraço para vocês e é sempre um prazer.